Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. De que morreu o vocalista da banda Firehouse, CJ Snare? Você provavelmente já deve ter escutado a canção e live My Life For You, principal sucesso da banda de rock americana Firehouse, formada em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, no ano de 1989. A formação original incluía o vocalista CJ Snare, o guitarrista Bill Levert, o baixista Perry Richardson e o baterista Michael Foster. Além da música e live My Life For You, o grupo Firehouse também é famoso pelas músicas When You Look In Your Eyes, Love Off Your Lifetime, Reach For The Sky, entre. Várias outras músicas de sucesso ganharam prêmio Grammy e já vieram diversas vezes ao Brasil, tendo sido a primeira vez ainda na década de 90, período em que a banda esteve no auge. Ao longo dos anos, a banda soube se adaptar às constantes mudanças que ocorrem no cenário musical para ainda continuar em atividade. Porém, no último dia 5 de abril do ano de 2024, uma fatalidade aconteceu. O vocalista do grupo e voz por trás dos principais sucessos da banda, CJ Snare, morreu aos 64 anos de idade. Vítima de parada cardíaca, a notícia foi divulgada pela família do cantor. Anos antes, ele havia sido diagnosticado com câncer, mas conseguiu se curar. Porém, a triste notícia surpreendeu os fãs. A morte de CJ trouxe à tona um possível fim da banda que ainda não se sabe se irá acontecer. Nenhum pronunciamento oficial sobre o futuro do grupo foi feito até o momento. Mas com a morte de CJ, é provável que o Firehouse encerre as atividades após anos de sucesso e você, o que acha? Qual é sua música preferida do grupo Firehouse? Deixe o seu comentário, aquele like e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é de graça e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do canal e até a próxima!